Neste sábado, centenas de pessoas aproveitaram a feijoada beneficente do enfermeiro Alexandre. Para quem não conhece, Alexandre é um guerreiro que venceu o coronavírus em dezembro do ano passado. Ficou mais de 90 dias internado em UTIs, sofreu um AVC, precisou retirar o intestino grosso, contraiu tuberculose e sobreviveu a várias paradas cardíacas. Para dar sequência ao tratamento, amigos e familiares do Xande, assim carinhosamente conhecido, realizaram a Feijo Xande, que tinha música ao vivo, caipirinha, chope gelado e feijoada que era entregue de forma delivery para aqueles que preferiram comer em casa. O pessoal chegou, está bem animado, tem três atuações previstas para hoje, tudo em prol do Alexandre, o nosso enfermeiro, nosso amigo e a gente está muito satisfeito com a repercussão que teve na cidade e todo mundo está se unindo em prol do Alexandre, então é muito bacana essa ajuda financeira para ele. A Feijoada do Xande foi um sucesso. Amigos não conteram elogios ao profissional que, além de exemplar, era atencioso com os pacientes. Ele é uma pessoa muito carismática, muito legal e ajudou todas as pessoas. Está valendo a pena a festa? Está, está valendo a festa, a cerveja está muito boa e a música também. O que você deseja para o Xande? Melhoras total e que ele possa vir na festa e se divertir com a gente. O Alexandre é um guerreiro maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, torço muito pela melhora dele ainda mais, porque é um querido. Ele não pode estar aqui hoje, mas manda um recado. Alexandre, você é uma pessoa incrível, foi um prazer imenso te conhecer. Espero que você ainda viva muitos anos na nossa vida e que vai dar tudo certo. Deus na frente e é isso. A irmã de Alexandre agradeceu aos envolvidos e àqueles que ajudaram de alguma forma. E claro, a população de Sorriso que abraçou a causa. Hoje o evento aqui está sendo grandioso, graças a Deus, muita gente colaborando, muitos amigos, pessoal de fora, muita gente que a gente nem conhecia, mas que tem um coração enorme e está doando, está ajudando. Gente, eu só tenho a agradecer, agradecer muito pelas orações de todos, e é isso. Ainda é cedo, mas está próximo da meta? Está próximo, está bem próximo, a gente só tem a agradecer, que a gente não achou que ia ser tão grandioso assim como está sendo. Não estava programado, mas o Xande foi até a feijoada e emocionado, agradeceu o carinho. Gente, consegui! Eu queria agradecer a todo mundo que veio, eu queria ficar mais aqui com vocês, poder abraçar todo mundo. Vocês sabem o carinho e o amor que eu tenho para vocês, são minha família. E dizer que logo eu vou estar andando, se Deus quiser, e vou voltar tudo o que eu vou fazer antes para vocês, tá? Eu amo demais vocês, muito obrigado de coração.